Um projeto criado na Austrália e implantado no Brasil pela UFMG, tem incentivado a prática esportiva de crianças com paralisia cerebral e autismo. Um método que tem feito com que essas crianças desenvolvam várias competências, não só físicas, mas principalmente sociais e psicológicas. Esse é o Arthur. Menino de sorriso fácil e estudioso, ele também é atleta e em apenas dois anos competindo, já levou para casa várias medalhas em competições estaduais e nacionais. Mas quem vê toda essa alegria, não imagina todas as batalhas que ele enfrentou. Arthur tem paralisia cerebral. Eu tentava me enturmar com os outros e não conseguia, porque eu fazia, mas eu não conseguia acompanhar e aí foi mais difícil. Tudo mudou quando ele conheceu o projeto Esportes Stars, que acontece na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. O programa atende crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Durante as oficinas, elas são apresentadas a vários esportes adaptados. É uma intervenção liderada por um fisioterapeuta, que é feita em grupos. E essa intervenção, ela aumenta a atividade física dessas crianças, aumenta a participação, e elas conseguem ser inseridas com muito mais, com uma maior adesão em atividades que estão na comunidade, que é onde elas precisam estar. Nos encontros, as crianças movimentam o corpo e interagem em esportes coletivos. Entre eles, futebol, basquete, handball e o atletismo, que ganhou o coração do Arthur. Muitas crianças, pela primeira vez, vão pegar numa bola de basquete, vão pegar num disco de atletismo, e ali se abrem várias portas, né? É como se o universo se abrisse e ela fala, olha, eu consigo também ter acesso a esse tipo de material. E aí entra o real papel desse projeto, que é fazer uma transição das atividades que são feitas em ambulatórios, das intervenções tradicionais, para a comunidade. Quando a gente viu o retorno dele de autoestima, de sentir um lugar, que ele achou um lugar para ele, sabe? Daquilo que faz ele, assim, todos os dias falar, não é só uma fisioterapia. Ele fala assim, vou para o treino. Então, ele se preparar, ele se arrumar. Então, foi muito bacana, muito bom mesmo. Eu falei assim, eu não consigo fazer nada direito. Mas aí, fui lá para o projeto, e lá eu entendi, vocês têm que tentar. Vocês têm que entender que vocês têm seus limites, mas você tem que tentar ultrapassá-los. Você tem que tentar ser você mesmo e conviver com pessoas que têm a mesma deficiência que você, que têm deficiência, vai te ajudar nesse processo de entender quem é você. Então, é isso que eu falo, tente. É isso aí, o Arthur falou tudo. Bom, para mais informações do projeto, é só acessar o Instagram, arroba esportes.estarbrasil ou pelo telefone 319-9724-3871. Obrigado. Obrigado. Obrigado.